Atene a primeira pedra, quem não sofreu, quem não morreu por amor Todo povo que tem um deserto, tem um olho de água por perto Para ouvir, basta abrir os foros, para citar, basta oferecer Para que adiar o desejo de alguém que ele quer tanto ver-te Quem de vocês existe alguma tentação? Quem pretende revogar a lei do coração? Eu gostaria dessa voz de subitar Deixa a sua natureza se manifestar Para ouvir, basta abrir os foros, para aceitar, basta oferecer Para que adiar o desejo de alguém que ele quer tanto ver-te Quem de vocês existe alguma tentação? Quem pretende revogar a lei do coração? 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 Deixa a sua natureza se manifestar